o dia 20 de fevereiro estão em Porto de Galinhas olha essa água aqui gente hoje eu vou mostrar essa praia para vocês aqui em Maracaipa ainda a partir da Barraca do Neto Pelagé Porto de Galinhas é divisa tá Barraca do Neto para cá é Maracaipa lá é Porto de Galinhas e água gostosa 10 horas da manhã aqui em Porto de Galinhas certo gente obrigado você que chegou agora deixou aqui o like é o paraquedas nesse canal aqui acontece também o passeio de jet ski ó ó já disse que também viu o passeio top aí ó é muito bom só aqui em Maracaipa viu só que em Porto de Galinha aqui já é Porto de Galinha na frente o que acontece também esse passeio de jet ski ó rapaz pescando aqui ó galera para quem nunca veio para Porto de Galinha veio para Porto de Galinha gente tudo tranquilo gostoso lindo demais muito maravilhoso é maravilhoso galera mês de fevereiro em Porto tá assim a praia hoje vou mostrar um pouco essa praia pra vocês o meu Instagram é Instagram para quem tem Instagram aí já me segue lá Nil Duarte Nil Duarte Duarte com 2z no final e gente vou deixar o contato do Felipe aqui o Felipe gente é consultor de passeio aqui em Porto de Galinha ele faz todos os passeios tá City Tour além da Recife ele faz prados carneiros aqui no Maragogi é top demais tá eu vou deixar o contato do Felipe aqui para vocês a gente contato com ele é certo aqui ó passeio de jet ski ó e eu tenho vontade eu nunca fiz passeio mas deve ser legal demais cara é muito legal para quem nunca fez o passeio de jet ski ó e aqui também tem passeio de quadriciclo também ali em cima e aí 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 e eu sempre digo para vocês na barraca do Neto e aí E aí é uma barraca muito boa se vocês ficarem aqui e já no finalzinho aqui né é que lá na frente já começa a e é a buvuca bastante gente né então para quem quer um lugar mais sossegado e é tranquilo aqui é a barraca do Neto e é uma praia tranquila também da para você se aproveitar bastante ó é muito bom e aí E aí e aí E aí E aí E aí o que você vai ver eu me desliguei muito assim ó carnaval já acabou né E aí E aí e aí vídeo atualizado para vocês, sei que vocês gostam, vão ver como é que tá Porto, né? É bom mostrar para vocês como é que tá Porto hoje. Só de manhã ainda, são dez... deixa eu ver a hora que vocês aqui. Dez e meia, ó. Isso mesmo, dez e meia da manhã. Ela sempre pergunta, nem o da água gelada ou não? A água não é gelada nada, a água é morna, gente. Águas morna, galera. Água é morna e cristalina. Aqui é maravilhoso, muito bom. E para quem tá com saudade, viu? Vem logo para Porto de Galinhas, cara. A Porto de Galinhas tá com saudade de você também. Vem matar a saudade nesse lugar maravilhoso. Olha que bom, olha essa. Meu amigo, a água tá quentinha, cara. Tá muito gostosa, viu? A estrutura de barraca aqui é pouca, né? É menor. Lá na frente que começa, ó. A maior estrutura, tá? Aqui tem essa jangadinha, ó. Muito boa. Já tem os pessoal vendendo aqui, pedindo a brasa. Tem que respeitar esse pessoal, trabalhador aqui da Praia de Porto. Na verdade, todos os trabalhadores da praia, né? São os guerreiros. Trabalha demais, né? Trabalha muito, cara. Nesse solzão não é fácil, não, viu? Não é nada fácil. Não é nada fácil, presta, né? Quando há coisas muito fáceis, confio. O que mais é tirar o chapéu dos caras e também os guarda-vidas, né? Daqui de Porto, daqui de Cochuca. Parabéns pra eles. Sempre tomando conta da galera aqui, a duro da galera. Parabéns a todos os guarda-vidas aqui. Do Brasil e do mundo. Tá? Galera curtindo ali, ó. Tá muito gostosa a água, cara. Muito gostosa. Milho cozido tem, viu? Milho cozido tem bastante, cara. Rapazes vendendo ali o amendoim, ovo de codorna. Ó lá. Terça-feira, dia 20 de fevereiro aqui em Porto e Galinhas. Tá sim a praia pra vocês, hein? Vídeo é bem atualizado pra vocês. Se vocês gostam de vídeo atualizado, estão aí. Tá aí pra vocês aí, ó. Porto e Galinha, Pernambuco, Brasil. Porto e Galinha é top, viu? Porto e Galinha é um distrito de Ipojuca. Ipojuca é a cidade, tá, gente? Ipojuca é a cidade. Porto e Galinha é um distrito. Praias maravilhosas. As praias aqui são lindas demais, cara. Cada um com a sua beleza. Show de bola, viu? Tem Muro Alto, tem Pontal do Coupa e Camboa. Tem a praia principal, a praia da vila, que é essa daqui. Tem Maracaípe. Pontal de Maracaípe é lindo, viu? Pontal de Maracaípe vocês têm que conhecer. Lá é o encontro do rio com o mar. Lá é onde acontece o pôr do sol. É, a mais famosa aqui do Nordeste. Ou do Brasil, viu? Acho que é do Brasil. Essa praia foi eleita 10 vezes a praia mais linda do Brasil, por uma revista aí, que eu não sei o nome, mas foi eleita, tá? 10 vezes consecutiva, hein? Será que é lindo? Muito linda, cara. É o paraíso tropical. Cara, deixar um abraço pra todos os youtubers aqui do Nordeste, cara. Os caras, os trabalhadores sempre, trazendo a galera pra conhecer o nosso litoral. Parabéns aí, o João Tajon, do MS para o Nordeste também, o Elias Areia, o Vinícius, o Rola Portugalias. Tem uma galera boa aí, viu? Parabéns pra vocês, cara. Vocês são... Vocês são trabalhadores, trazendo pessoas, né? Pra conhecer o nosso litoral. Muitas pessoas eu não conheço. Então, através de vocês, ou de mim também, ele já tá vindo, né? Isso é muito bom. E o nosso canal é esse. Nosso jeito simples de apresentar. O meu jeito simples de apresentar. Mostro o restaurante, mais em conta. Então, obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Eu sou um cara simples, humilde. Tá certo, galera? Mas obrigado pelo carinho de vocês. Tem sempre... Esse carinho imenso por mim, tá? Só gratidão mesmo. Primeiramente, Deus. Segundo vocês, tá sempre comentando, sempre deixando aquele like. Isso ajuda demais o canal. O canal crescer também. E eu ajudar mais pessoas, né? Isso é maravilhoso. Esse agaço aqui, ó. Olha isso. Nós estamos chegando aqui mais na... Na maior estrutura de barraca. Já começa aqui, já. Coisa boa, viu? É isso, gente. Obrigado pelo carinho de sempre, tá, gente? E esses guerreiros aqui que sempre mostram... As praias pra vocês. Lugares, restaurante mais barato. Isso é... Então, esses caras merecem respeito, né? Merecem ser valorizados. Nós merecemos ser valorizados, cara. Né? Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Olha só. Bastaria aqui sabor. Vé de coxinhas. Hot dog. Olha que coisa boa. Um pouquinho gelado aqui, ó. Drink dos piratas. É, drink do pirata. Olha isso aqui. Essa é a Praia da Vila, tá, gente? Praia da Vila. A Praia das Piscinas Naturais aqui de Porto e Galinhas. Lindo demais, viu? Que é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Olha isso. Eu amo esse local aqui, viu? Eu gosto daqui. Esses dias eu fiquei aqui, ó. De boa. Fiquei quase uma horinha aqui em cima, de boa. Fiquei na praia. Não usei protetor no corpo. Fiquei todo queimado. Passei dois dias no corpo. Com as costas ardendo, gente. E agora tá saindo aquela pele. Meu Deus do céu. Que sofrimento, viu? Então use protetor solar, viu? Não faço igual eu, não. Eu só passei só no rosto, só. Use protetor solar. Use chapéu, boné. Porque o sol daqui é escaldante, viu? O sol daqui é... É maravilhoso. Olha isso. Muita gente aqui curtindo, ó. Mas tá tão gostosa a água, gente. Tão gostosa. Olha isso. Nossa, a água tá quentinha, velho. Quentinha, quentinha, gente. São dez e quarenta da manhã aqui em Ponto de Galinhas. Hoje é dia vinte, fevereiro, terça-feira. E a praia principal tá assim, ó. Muito bom. Ah, faltou também o... O Givonis Solberg, né? Givonis Solberg, Jonathan John, Elias Areia, também tem Vinícius, canal Ola Porto de Galinhas. Tem o YouTube Vlog, que sou eu. O Nil Duarte. Parabéns pra vocês, viu? Vocês merecem ser respeitados e valorizados. Beijo, amor. Bastante criança nessa praia também. É uma praia tranquila também, umas criançadas. Mas, pais, fica atento com as suas crianças, viu? De olho. Porque praia não brinca, não. Certo que é tranquila, tal. Piscininha natural, mesmo assim, né? Criança. Tem que ir passando cuidado com as criançadas. O passeio de caiaque, gente, custa 50 reais aqui, ó. 50 reais em uma horinha. Toctel bar. Melhor drink de Porto de Galinhas. Toctel bar. Aqui, ó, gente, ó. 50 reais no caiaque, viu? Uma horinha pra vocês curtir. É o mesmo valor da jangada. Jangada custa 50 também. 50 reais essa minha jangadinha. Dinheiro pique, 50, tá? 53 já é um cartão, porque paga a taxa da maquininha. É 53 um cartão. Milho verde aí, ó. Terça-feira, dia 20 de fevereiro pra vocês. Vídeo atualizado pra vocês aqui de Porto de Galinhas. Tá certo, gente? Mês de fevereiro tá assim, hein? Maravilhoso. Praia tá... Mareta baixa hoje. É, tá baixinha, vai. Não tá tão baixa também assim, não, mas... Tá comendo os corais, não dá pra ver os corais. Mas tá acontecendo um passeio de jangada, sim. Olha aí. Tem uma foto de uma jangada ali, ó. Pode sair lendo, viu? Pode sair perfeito. Aqui em cima fica a pousada beira-mar. Aqui o caldinho do nenê, ó. Olha a cor desse... Olha a cor dessa água, cara. Meu Deus. Tá lindo demais. Esse pessoal aqui de amarela são um jangadeiro, viu? Jangadeiro aqui da Porto de Galinhas. Meus amigos, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo a Porto de Galinhas. Aproveito bastante esse lugar maravilhoso. Certo, gente? Obrigado. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.